Para a gente começar, vamos entender o que é essa data, o que é que a gente de fato está comemorando. A Semana Santa é o período que tem início às comemorações da Páscoa, né? E é de fato um dos momentos mais importantes da Igreja Católica. Para que a gente entenda o que é a quaresma, a gente veio por ela, o significado da Páscoa e tudo que permeia essas celebrações, principalmente o dia de hoje, nós trouxemos o Padre Cleber Leandro, da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Guarulhos. E é ele quem vai nos ajudar e explicar tudo direitinho. Só abenção, Padre. Que alegria estar aqui novamente, trazendo esse momento tão especial de graça e bênção nessa Sexta-feira da Paixão. Muito obrigada. Vamos conversar, então, sobre essa data. Essa é uma data que eu sempre me emociono muito, como eu falei na abertura. Eu fico até constrangida diante do amor de Deus, porque é imensurável, né? Esse é um dia muito especial para a Igreja, né? Celebrar a Paixão de Nosso Senhor. Sexta-feira da Paixão. E como você bem lembrou, nós nos preparamos durante todo o tempo da quaresma. A Igreja preparou durante cinco semanas para esse momento. Então, nós entramos no deserto com Jesus, através do jejum, da oração, da caridade. Depois subimos a montanha sagrada. Nosso Senhor foi falando para nós e a Igreja preparou o coração de cada um de nós para celebrarmos essa Semana Maior. Nós falamos que a Semana Santa é uma Semana Maior, porque nós revivemos todo o mistério. Ontem, na quinta-feira santa, Jesus instituía a Eucaristia, o sacerdócio e o Lava Pés. Na quinta-feira, você que participou da Santa Missa, você viu o padre fazendo a celebração da instituição da Eucaristia e do Lava Pés. E aí iniciamos, então, o Trí do Pascal, que inicia três dias, obviamente, com a quinta-feira santa. Nós celebramos essa paixão, essa entrega de amor, quando ele lava os pés, essa entrega de amor. Se eu, que sou o Mestre Senhor, lavei os pés dos outros, vós deveis lavar os pés também. Então, o amor, a entrega, a doação, que se concretiza hoje no mistério da cruz, essa entrega, a doação. Então, ontem, celebração da Eucaristia, o sacerdócio, hoje essa entrega, então, em muitas comunidades paroquiais, hoje se celebra a paixão. Nós temos uma celebração, hoje não celebra nenhum sacramento na igreja, e a igreja, então, celebra essa entrega de amor de Jesus na cruz. Acho que foi interessante, certamente você foi conduzido pelo Espírito para nos mostrar esse amor, doação, esse amor, entrega, até a loucura da cruz. A morte da cruz, morte de cruz, é uma morte vergonhosa, diz o livro do Levítico, maldito aquele que morre no madeiro da cruz. E veja que nosso Senhor, ele não tinha pecado, se fez pecado por nós. Ferido por quem? Por nós, pelas nossas fraquezas, pelas nossas misérias, mas ele se entregou por amor, é uma entrega. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, e essa entrega de amor por nós. Então, a cruz é escândalo para os judeus, é loucura, é insensatez, mas para nós, a cruz é vitória, a cruz é ressurreição. Eu conversava nos bastidores, nosso irmão psicólogo falava, olha, é engraçado, como que o povo socia muito a dor, ao sofrimento, e esquece que passando pela morte, chegaremos à glória da ressurreição. Então, claro, devemos sim mergulhar no mistério da morte, na paixão, na entrega, no amor. Hoje é dia de jejum, de abstinência de carne, você em casa deve fazer o seu jejum, a sua oração, participar das celebrações, mas não deve parar aqui. É muito importante, você que está em casa, você que participou da quinta-feira, participou da sexta, muitos lugares hoje à noite, tem a produção do enterro, nosso Senhor morto, tem muitas coisas, celebrações devocionais, mas param por aí, esquece da Vigília Pascal, do Sábado Santo e do Domingo de Páscoa da Ressurreição. Então, o programa de hoje, ele está conduzindo você a viver o mistério da paixão, morte, entrega, o sofrimento de nosso Senhor pela nossa salvação, mas você chegar também à Páscoa. Então, o programa vai fazendo essa condução, é um trido pascal o programa de hoje. Então, vai levar você da quinta-feira santa ao sábado, à sexta-feira hoje, ao Sábado Santo, e a glória da Páscoa, da Ressurreição de nosso Senhor, né? Para quem, tem muita gente que não conhece a história bíblica, a história do relacionamento de Deus com o homem, né? O que foi necessário Jesus vir, habitar entre nós, como um ser humano, né? E morrer na cruz? Que linda pergunta. Isso é maravilhoso, porque veja bem, de muitos modos, Deus falou outrora ao nosso povo, né? E enviou mensageiros, profetas. Então, chegou o momento em que Deus falou, não, ao meu filho, ao menos o meu filho. Então, veja bem, a história da salvação se dá, claro, nós vamos ver no primeiro testamento, toda a história da salvação. E chegando um dado momento da história, Deus se encarna, Deus se faz homem, aquilo que é a sua pergunta, né? Então, Deus se faz homem, se faz gente, Ele assume a natureza humana. Porque, antigamente, a aliança de Deus com o seu povo era selada com o sangue de animais, de bodes e todos. Ele diz, agora não mais, agora a definitiva aliança será selada no sangue do Cordeiro Eterno, no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, é verdade, quando o padre levanta a hosta, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, foi necessário, vai dizer o exútil, sábado da manhã, sábado santo, nós vamos cantar, ó feliz, culpa de Adão, que mereceu o tamanho redentor. Então, veja bem, apenas alguém se faz, Deus é tão Deus, tão amoroso, misericordioso, que Ele vai se entrega por nós. E veja, que esse amor doação, esse amor entrega, Ele assumiu a nossa natureza humana em tudo, exceto no pecado, para nos libertar do pecado, do mal e da morte. Então, Ele se fazendo Deus, que é eterno, sumo, poderoso, o verbo eterno do Pai, Jesus Cristo, já existindo desde todo o sempre. Um dado momento da história, no Natal, Ele se encarna, não sei, da Virgem Maria, na encarnação do verbo, na anunciação. No Natal, Ele nasce para a nossa salvação, se faz bebê, se faz criança, se faz homem, e Ele para nos redimir da natureza humana. Aquilo que não é assumido, não é redimido. Então, Ele assume a nossa natureza humana, para que essa natureza humana, ferida de morte, como você leu o texto do Bíblio, ferida de morte pelo pecado, seja resgatada, seja redimida, seja tirada desse pecado. Então, Ele assume a nossa natureza humana, para nos libertar do pecado. Que aquele, os primeiros pais, se for um homem, o pecado entra no mundo, Adão, também por um homem, a salvação entra no mundo. Por isso que Jesus assume a nossa natureza humana, se faz carne, e essa carne agora é libertada de toda aquela mancha do pecado, toda aquela marca que o pecado causou no homem. Então, Ele assumiu a natureza humana por isso. Então, hoje na cruz, Ele, como homem, morre na cruz e se entrega por nós. Ele desce a mansão dos mortos, no dia de hoje, na sexta-feira, para nos libertar do pecado, do mal e da morte. E, claro, vamos celebrar agora a paixão, morte e ressurreição. E Ele, ressuscitando dos mortos, então Ele, passando pela morte, Ele vence a morte. Então, a morte não tem mais poder sobre nós. E isso que é o lindo, maravilhoso de tudo isso, é porque, como que Jesus vence a morte? Nós todos estaríamos mortos, feridos e mortos pelo pecado. E Ele, então, assume a nossa natureza e nos livra da morte eterna e nos dá a ressurreição. Amanhã, você que vai participar do Sábado Santo, vai renovar o seu batismo, a filiação divina, vai viver esse momento especial de graças, vai renovar o seu batismo, vai ter a bênção da expersão, vai ter a bênção do novo fogo. Então, é uma celebração muito linda, a Vigília Pascal, que é o dia de amanhã. Então, a mãe de todas as vigílias da nossa igreja. Amanhã é um dia que muitas comunidades paroquiais vão celebrar a liturgia da luz, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística. E a igreja permanece, então, celebrando a ressurreição. E aí, no domingo, claro, no sábado já é Páscoa, e domingo celebra, então, o dia que nossa Páscoa, Cristo, nossa Páscoa, venceu a morte. Ele é o vitorioso dentre os mortos. Então, eu falava dessa passagem, desse tri, dessa caminhada, não parar mesmo o sofrimento, não parar na dor, mas ir até a alegria da ressurreição e celebrar mesmo em família, na sua casa, na sua comunidade, o Cristo que é vencedor, que é vitorioso. E nele, nós somos mais que vencedores. É tão lindo, né? Quando o senhor foi contando, eu fui imaginando tudo isso acontecendo, né? O que representa o dia de hoje é um dia escuro, mas depois tem uma claridade, né? Uma possibilidade da gente respirar, que há renovação. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, puxa, é um Jesus Cristo, um Deus que conhece de perto, na própria pele, todas as nossas dores. Sumiu na sua carne. É uma dor que a gente sinta como humano, que ele desconheça, né? Ele sabe exatamente o que é sofrer, porque ele sofreu todas as dores do mundo. A questão da luz é muito bonita, porque nós iniciamos amanhã a liturgia no escuro, e aos poucos, com a vela, vai acendendo as luzes da igreja e diz, eis a luz de Cristo, né? Demos graça, eis a luz de Cristo. Depois acende todas as luzes. Nós que estávamos nas trevas do pecado, Cristo veio, mas Cristo é luz, né? E aquilo que ele veio sentir, né? Não podemos dizer que o nosso Deus é um Deus apático, um Deus alheio, um Deus distante, mas um Deus que assumiu as nossas dores, né? Tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, é na nossa carne. Dizer, ah, Deus não lembra de mim, Deus me abandonou, Deus é um Deus distante, Ele não sabe do meu sofrimento. Não, Ele sabe, sim. E Ele é tão Deus que Ele não só ficou de longe, mas Ele veio até nós assumir esse sofrimento. E Ele abraçou, né? E a gente olha para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos associar todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, e ter razão, né? Dar razão para esse sofrimento, que a última palavra não é a da morte. A última palavra não é a da dor. A última palavra é da vida, e da vida eterna, que vamos celebrar no Domingo de Pásco. Eu acho lindo, sempre me lembro quando, em uma entrevista, conversando com o Padre Juarez, e eu falava que o Natal era o lindo presente de Deus para a humanidade, ele falou, mas é só o começo do presente, porque esse presente, ele é concretizado na Páscoa, né? E de fato é, é na Páscoa, porque aí a gente consegue compreender tudo. Mas é um presente muito completo, porque eu estava aqui pensando, quando Jesus veio, tirou o pecado do mundo, nos liberta para uma relação linda e nova nele, com Deus, mas ele também é nosso alvo, porque todos os ensinamentos a gente tem lá, né? Vividos por ele, para que a gente tivesse a quem imitar, a quem seguir de fato, né, Padre? Não adiantaria nada Cristo ter nascido, é claro, ele vê este mundo para se entregar por nós, por amor, como eu disse há pouco, né? Ninguém tira a minha vida, eu adoro livremente. Então, é isso mesmo, não adianta nada celebrar o Natal, o Nascimento, esse que veio na nossa carne, veio para nos salvar. E onde está a plenitude dessa salvação? Na cruz, né? A cruz é a plenitude da salvação, e a ressurreição é a plenitude, né? Então, é tudo isso. E olhar para Jesus como um amor, um amor assim como não amar de volta, né? Um amor ao extremo e à loucura da cruz. Então, eu acho que, certamente, você que está em casa agora, nesse momento, nessa sexta-feira santa, vai celebrar o Tríodo Pascal, a Páscoa, olhar para o amor e se espelhar mesmo nesse amor entregue, nesse amor doação, a ponto de ir na cruz, o nosso Senhor vai dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Então, assim, o perdão dado ao extremo, sem medida. Sabemos que é desafiador, mas Ele nos ensinou, né? Se é possível, Pai, afasta de mim e se calhe-se, porém, faça a tua vontade e não a minha. Entrar na vontade do Pai. Como é difícil para nós enxergar a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nós? Ô, padre, mas eu não sei. Vamos olhar para Jesus. Jesus vai mostrar para nós o caminho. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse momento, eu acho um dos mais lindos da relação de Jesus com Deus, né? Que é a trindade, Jesus é Deus, mas é de Pai, mas em submissão. Se for possível, afasta de mim e se calhe-se, mas que seja feita a tua vontade. É um filho que obedece. Obediência até a morte e morte de Deus. E a gente reza, Pai nosso que estás nos céus, mas nem sempre a gente tem essa postura, esse olhar de humildade. Olhar de filho ao Pai, né? É de falar, Pai, tudo bem, eu quero isso, mas se não for da tua vontade, está tudo bem. Eu aceito. E Jesus ensina isso para a gente. Que lindo, eu me emociono. Agora, vamos falar um pouquinho das tradições humanas, talvez mundanas, seria o termo certo, né? A gente até colocou aí do seu ladinho um coelho, porque a gente acaba vendo o tempo inteiro, tem mais aqui, na televisão. O apelo é o coelho, mas o coelho tem a ver com Páscoa, Padre? É, veja, a questão da fecundidade, né? Talvez o ovo, a surpresa, a questão da vida. Eu acho que é a vida que renova, né? A surpresa, a vida de Deus. E essa fecundidade, essa vida do coelho, né? A gente sabe que essa fecundidade forte do coelho tem muita nessa tradição. Claro, virou comercial, a gente sabe que virou comercial. O símbolo cristão é a cruz, é a luz, a vela, a ressurreição. Mas o coelho traz também essa experiência de uma vida nova, a cada instante. Cristo passou pela morte para nos dar a vida e a vida em pleno tempo. A gente não pode esquecer o motivo da Páscoa, né? Que é a vida nova a cada instante. Quer dizer, hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida. Eu queria que o senhor deixasse uma sugestão de comemoração verdadeira, cristã, para o nosso domingo de Páscoa. Olha, é Páscoa todo dia, né? Páscoa todo dia que eu deixo o Cristo nascer, renascer, ressuscitar no meu coração. Quando eu morro para o pecado e eu ressuscito para uma vida nova, Cristo está ressurgindo. É Páscoa. O cristão celebra todo domingo a Páscoa, né? Nós, como cristãos, o domingo nos reunimos no culto, na família, na comunidade, onde você estiver, você celebra a ressurreição do Senhor. E desta Páscoa, deste domingo, deriva todos os domingos, toda a Páscoa, a gente fala Páscoa semanal dos cristãos. Então, assim, deixaria uma mensagem que você pudesse mesmo, em família, celebrar esta Páscoa, vivenciar esta Páscoa, um momento maravilhoso, né? De viver, talvez, o que você tiver aí na mesa, o que você tiver como refeição, se tiver um ovo de páscoa, se tiver um chocolate, se tiver o coelho, se tiver as lembranças, que você tenha lembranças boas. Aqui vamos ter outros convidados que vão deixar para nós mensagem também de Páscoa linda para você. Mas a minha mensagem é essa, deixe Deus ser Deus, deixe Cristo ressuscitar no seu coração, morra cada dia para o pecado, nós somos chamados a morrer cada dia para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Assim, nós podemos dizer que é Páscoa todo dia e com certeza vai ser Páscoa aí na sua família. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, maravilhosamente, bem. Eu que agradeço, muito obrigada, muito obrigada. É bom demais, e para a minha comunidade daqui a pouco, vou celebrar às 15 horas a paixão do Senhor, hoje nós temos a profissão do enterro, as tradições também tem a profissão do enterro, nós vamos ter a sermão das 7, uma das últimas palavras de Jesus. Então lá na paróquia, na história de fato, no Jardim de Tranquilidade, hoje vai ser um dia inteiro de oração, amanhã às 19 horas vigília, domingo tem missas às 8, às 10, 11, meia, 19 horas, tudo isso vou celebrar na sua intenção, da intenção de toda a produção do programa. Muito obrigada, queria que o Senhor deixasse uma benção, ou que a gente fizesse, um momento juntos. Vamos fazer juntos, que é muito mais bonito. Vamos fazer juntos, vamos fazer esse momento de oração, agradecendo a Deus a oportunidade. Falamos também da oração do Pai Nosso, então podemos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou, para que assim possamos estar unidos, e você na sua casa receba também esta benção, na oração, na unidade e na paz. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado. Ah, Padre. Feliz Santa Páscoa. Amém. Feliz Santa Páscoa a todos também. Obrigada.